Antônio, Joana e Paulo são brasileiros comuns, mas com vidas bastante diferentes. Como todo brasileiro, são impactados a cada segundo por milhares de mensagens oferecendo produtos e serviços. A pergunta que eles fazem diante de todas essas mensagens é, o que eu ganho com isso? Para responder essa pergunta, a Caixa Seguros está lançando um novo conceito em relacionamento com seus clientes. O Universo Caixa é um conceito que apresenta uma nova maneira da Caixas Seguros e seus parceiros estabelecerem e estreitarem o relacionamento com seus clientes, gerando valor para todos os públicos com os quais existem pontos de contato. É aqui que cada um dos nossos amigos pergunta, o que eu ganho com isso? Paulo é cliente de varejo e já tem um seguro alto da Caixas Seguros. Sendo cliente de balcão, sempre que Paulo comprar um novo produto ou indicar amigos e familiares, ganha pontos no Vantagens. Esses pontos são acumulados com aqueles que ele recebeu em outros estabelecimentos de varejo que oferecem o Vantagens e pode trocar por milhares de produtos nas maiores lojas de varejo do Brasil. Antônio é um funcionário de uma prefeitura de cidade do interior e orgulhosamente recebe seus vencimentos numa conta salário da Caixa. Junto com seus colegas de trabalho, Antônio faz parte de uma imensa comunidade de pessoas que têm muito em comum. Além do empregador, buscam estar sempre atualizados, adoram prêmios, promoções e produtos exclusivos. É aí que entra a Caixa Seguros e todos os seus parceiros. Tudo isso de uma maneira simples que pode ser acessada de qualquer lugar. É exatamente isso que o Antônio ganha com o Universo Caixa. Um portal feito sob medida para ele, com conteúdo relevante, uma vitrine de produtos customizados, benefícios exclusivos da Caixa Seguros e de seus parceiros, educação financeira previdenciária e pontos, muitos pontos vantagens, para juntar com seus pontos adquiridos no dia a dia e trocar pelo que quiser. Joana é indicadora de produtos da Caixa Seguros. Já participa do Mundo Caixa e já tem acesso a promoções e campanhas de incentivo. Joana, sendo indicadora, passará a ter uma plataforma com treinamento, painel de vendas, acompanhamento de resultados e campanhas de incentivo feitas para ela, com prêmios em pontos que se unem aos pontos do vantagens. Mais pontos, mais incentivo, mais retorno para todos. Essa é a base do Universo Caixa. Reunir os vários Antônios, Joanas e Paulos espalhados pelo Brasil todo, desenvolvendo e oferecendo ofertas exclusivas de produtos e serviços que tragam benefícios que possam ser melhor aproveitados por todos. Mas não são apenas os clientes que saem ganhando. Caixas Seguros, Caixa, parceiros e os próprios empregadores também ganham. Ganham mais relacionamento com clientes e novos clientes, mais conhecimento específico sobre cada um dos clientes, ganham a possibilidade de oferecer mais produtos direcionados, customizados e adequados à realidade dos clientes. Tudo isso se traduz em mais vendas. É assim que o conceito de Universo Caixa vai revolucionar o relacionamento entre a Caixa, a Caixa Seguros, seus parceiros e clientes. É assim que surgirá um universo de oportunidades. O que faz é que a Caixa, o que faz é que a Caixa, o que faz é que a Caixa é que escreveu. Os parceiros estão sem dúvidas. E faz é que a Caixa é que o conceito de Universo Caixa,